Olha, o Ministério volta atrás e libera as águas do Rio São Francisco para o estado da Paraíba. Isso é assunto para a gente chamar aí o Lourielson Alves, que traz para a gente essas informações. Opa, o Lourielson está do lado de cá agora, do rei de câmara. Muito bem, Lourielson. Vamos lá, então, as informações. Olha só, Robson, é isso mesmo. O Ministério de Desenvolvimento Regional, o MPF, operou nesta sexta-feira a passagem de água do lixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco para o Rio Paraíba, na cidade de Monteiro, no Cadê de Paraíba. De acordo com o órgão, a medida tem uma solicitação feita no dia 12 de fevereiro, pela Secretaria de Estado e Infraestrutura dos Recursos para o Meio Ambiente. O governo da Paraíba solicitou a liberação emergencial da água pela necessidade de perenizar o Rio Paraíba entre Monteiro e a barragem do Buqueirão, viabilizando a capacitação da água para o consumo humano neste trecho. Também, Robson, outra justificativa para reativar essa água foi de finalidade da continuidade com continuidade aos testes que se comissionaram no lote 1 do canal Acauã-Aragacin. No momento, a barragem de Acauã encontra-se com 13,78% da sua capacidade, o que é insuficiente para a realização dos testes, segundo o governo estadual. E esse canal estava desligado há quase um ano. A Paraíba não recebia água da transposição do velho chico desde o ano passado. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o bombeamento do Rio São Francisco foi interrompido graças às grandes ocorrências de chuva na região da Paraíba. E por isso houve esse cancelamento das aulas. Com 97,3% de execução do eixo leste, o projeto de integração do Rio São Francisco está em operação desde março de 2017, que foi quando entrou em funcionamento para abastecer a cidade de Campina Grande, que enfrentava um colapso hídrico. No entanto, uma curiosidade bem importante, quando o bombeamento foi suspenso, no ano passado o reservatório tinha apenas 20% da sua capacidade total. E hoje, atualmente, o manancial passa dos 50% do volume hídrico com custo do manancial. E outra informação relacionada ao tema também, Robson, que chega aqui para a gente, é que apesar da pandemia do Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, voltou a causar aglomeração hoje em uma viagem à região do Nordeste. Ele circulou de Buqueirão, região metropolitana de Campina Grande. Presidente e apoiadores que gritam mesmo. Ele também trouxe um refrigerante e uma lanchonete, causando aglomerações e um local fechado, o que é um dos principais agravadores da pandemia do Covid-19. O atual presidente fez uma parada também em Campina Grande, quando estava indo para o estado de Pernambuco, e cumpriu sua agenda no município de Sertânio, no reservatório Barro Branco. No discurso, o presidente comentou sobre a pandemia, mandando críticas indiretas para outros políticos. Abre aspas. Temos percalços. Como ainda temos o grande problema da pandemia, entre outros, aqueles que quiserem fazer política com a questão do vírus, a máscara está caindo, e o povo entende quem realmente teve coragem. disserimento e muita preocupação em tratar um assunto de serviço e o atual presidente Jair Bolsonaro.